A ex-BBB Vitube já demonstrou que está em uma nova fase de vida, após ser mãe da Pequena Lua. Ela postou recentemente no Instagram que se batizou com toda a sua família em uma igreja evangélica. Ela colocou na legenda, batizado da família, Deus tudo é teu. Hoje foi um dia muito especial. Na comunidade, na cidade que cresci, todos nós fomos batizados. Eu e meu esposo sabemos que toda a nossa família foi escrita pelas mãos de Deus. Hoje foi um dia de apresentarmos ela na sua casa. Nosso relacionamento com Deus sempre foi algo mais íntimo para a gente. Mas hoje precisávamos compartilhar esse momento tão especial. Algumas pessoas, no entanto, ficaram em dúvida se esse tipo de batismo é válido. Esse batismo é chamado de batismo por aspersão e é usado em algumas igrejas evangélicas, tipo presbiteriana. Eliezer, o esposo de Vitube, comentou. Ontem foi um passo super importante nas nossas vidas. Eu já tinha me despedido daquele Eliezer que acreditava que era feliz sozinho pelo mundo. Mas ontem foi o ato para simbolizar e marcar isso, sabe? Não sei se eu consigo colocar em palavras o que eu senti em relação a isso. Mas o nosso batismo foi para fortalecer ainda mais essa minha relação com Deus. Em seguida agradeceu a Igreja Campolim por todo o amor e recepção para com sua família.